Tô sabendo que você não tira meu nome da boca E sente por mim uma saudade louca Mas morre de medo de alguém me contar Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar, pode vir agora Pra recomeçar essa nossa história Se você errou, eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor, tudo vale a pena Se a saudade dói, só lhe não condena Gosto de você Quero seu carinho Não me deixe sozinho Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar, pode vir agora Pra recomeçar essa nossa história Se você errou, eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor, tudo vale a pena Se a saudade dói, só lhe não condena Gosto de você Quero seu carinho Não me deixe sozinho Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Abri meu coração e dei pra ela Fusou do meu amor Fusou do meu amor Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Agora essa saudade, essa saudade no meu peito Perdida não adianta, não adianta, não tem jeito Agora essa saudade, essa saudade não tem fim Não dá pra disfarçar, pra não chorar Eu canto assim Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Entrou um clima forte de emoção Virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, coração contaminado com o vírus do amor E nessa loucura e nessa loucura e nessa loucura e nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo, coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Ficou o clima após a emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado com o vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Coração bate igual tambor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Vai batendo igual tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo É segredo, é segredo, é segredo E aí Não consigo te esquecer um só momento Não me sai do pensamento O seu jeito de amar Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Nosso amor que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo com a saudade aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outro alguém não dá Esse é o meu coração Desde o dia em que você foi embora Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Não consegue aceitar E o nosso amor Viver a emoção Não consegue aceitar Não consegue aceitar Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outro alguém não dá Esse é o meu coração Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura Pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti E as campinas Que eu brincava com maninho E a palmeira Que o meu velho pai plantou Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei Meus pais Adeus, lagoma Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não voltam Nunca mais Descanse em paz Poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Esfolhado Já sem vida Sinal amargo Deu uma rose A esperança O monjolinho Quero ouvir Quero ouvir Suas batidas Até morrer E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei Meus pais Adeus, lagoma Poço verde Da esperança Deu um tempinho De criança Que não volta Nunca mais Já não sei mais Se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo Te caça a procura Até quando tento Fazer outro amor A tua sombra De noite Me leva pra cama Aonde me engano Que ainda me amas Mentindo pra mim Esfarçando essa dor No pensamento Te sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Mais junto a ficar Que hoje é minha Tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro Esse amor Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer No pensamento De sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo Até mesmo Na chuva Ficar Quem hoje é minha Tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro Teu cheiro me ronda Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti Esse filme Esse filme que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim Não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim Não Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Eu nem sei se te amo 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 Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Abri meu coração e dei pra ela o meu amor Fiz coisa de quem ama, fiz a cama, ela deitou Tentei deitar com ela e ter o sonho da paixão Mas quando amanheceu Mas quando amanheceu acordei com a solidão Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Agora essa saudade, essa saudade no meu peito Perdida não adianta, não adianta, não tem jeito Agora essa saudade, essa saudade não tem fim Não dá pra disfarçar, pra não chorar eu canto assim Olha que doideira, que loucura que ela fez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Fusou do meu amor e foi embora de uma vez Já ficou entendido Que o amor que vivemos É um amor proibido Pode o mundo inteiro falar Que eu fico contigo Eu confesso, fiz tudo Não adianta eu não mudo Amor cego não pode ver Sair pela cidade Pra esquecer a verdade Não consigo me convencer E até o amigo Meu maior confidente Achou graça de mim Disse estar tudo errado O que eu achei certo Ele nunca amou assim Amor proibido A minha maneira é autenticidade Vou ficar contra o mundo E não posso fugir Desse amor que é verdade Amor proibido A minha maneira é autenticidade Vou ficar contra o mundo Vou ficar contra o mundo E não posso fugir Esta realidade Amor proibido A minha maneira é autenticidade Já ficou entendido Que amor como o meu É amor de verdade Amor proibido Amor proibido Amor proibido